De novo, caiu, mas voltou rapidinho Já estamos aqui de novo Vamos lá Você entendeu? Entendi, entendi Você já ouviu essa história umas duas vezes O problema é que eu tinha mais perguntas aqui Tinha mais gente E caiu tudo, rapaz Foi só aqui também ou foi aí? Não, foi geral Deu um pane geral aqui, não sei o que aconteceu Foi geral, foi geral Mas já voltou já, já estamos aqui de volta Já estamos aqui de volta Já estamos aqui de volta Você tem aí? Tem uma pergunta? Cadê? Estamos aqui já, já tem mais três de volta Vamos lá Saiu uma volta Gente Vamos lá Lázaro, estou fechado Todo tempo de praticação de jingle Quanto tempo você leva para o jingle, Lázaro? Não entendi Quanto tempo você leva Quanto tempo você ungiu Olha, quando chegou a época da campanha Falando que está faltando 40 dias, 30 dias Todo mundo quer o dinheiro pronto Eu viro de noite E a gente entrega uns 4 ou 5 minutos por ano Mas para fazer o dinheiro Eu levo Algumas maninhas só Porque dentro da conversa que eu tenho com o candidato Na conversa que eu tenho com o marketólogo Vai rápido Porque ali dentro dos dois Já tem uma certa tarima Quando o prefeito Ou candidato Ou representante Começa a falar com a gente A gente já sabe exatamente O que ele quer que a gente faça É só a gente acertar naquilo que eu sempre digo Numa boa melodia Fácil E num refrão fácil Que contém um número E um nome Se preste possível Junto da mesma frase E não se alongar muito Eu repito Não é um samirredo As pessoas, os eleitores que vão ouvir o jingle Eles vão decorar mesmo, Maianel Você sabe Eles vão decorar mesmo Naquela parte mais forte Você lembra que o jingle da Varig É um jingle de 30 segundos Mas só gravaram Varig, Varig, Varig O Lula, deixa o homem trabalhar Deixa o homem trabalhar Confirindo aqui Não venha com o seu bloco Sempre uma frase Um verso É que marca Toda a força daquele dia Não sei se eu lhe respondi Bom, meu Voltamos E o João Flores O que não deve ser Porque ele não importa De manter grudado Na cabeça Nós chamamos de chique do ouvido Ficar grudado Aquilo vai e volta O tempo todo O Gilson é pré-candidato A vereador Lá em Jacareí O Gilson Jesus Cardoso Um abraço Ulisses Uno Boa tarde Na campanha Para vereador e prefeito O importante é Comparar o nome Ou o número Do candidato Lázaro Quando você faz No jingo Você se preocupa Em dar um ênfase Mais no nome Ou mais no número Do candidato Hoje Antigamente Quando Hoje é mais no número Porque o número É que vai ser votado Mas geralmente Quando é um candidato novo Que a gente A gente não tem um nome Um nome ainda Muito grande na cidade A gente tenta dividir Fazendo, por exemplo Agora é sua vez Aí repete o número Chegou a hora De fulano E bota o número Num couro respondendo Mas o forte Tem que ser no número Para o majoritário Não Você vê que eu fiz Um dingo para o Lula E um dingo para o Monsanta Eu não falo no número Hora nenhuma E deu um grande resultado Depende muito Do conhecimento Que o cara tem na cidade Do nome do candidato Se já está sedimentado Valeu Ulisses É isso aí Vamos lá então Vamos lá Candinho Grande Meu diretor Tem um negócio aqui O Gilson de Jacareí Vai fazer um dingo Com o Lázaro do Piauí Bora Gilson O Gilson de Jacareí Vai fazer um dingo Com o Lázaro do Piauí Lázaro Candinho Oi Para o candidato Você não faria um dingo Para qual candidato Você não faria um dingo De jeito nenhum Olha Aquele candidato Que me chega Como chegava antigamente Pedindo que se falasse mal Do outro candidato Porque antigamente O Candinho sabe Às vezes muita gente não sabe Antigamente o dingo Não era usado Para exaltar as qualidades De um candidato Ele era usado Para detonar o adversário E hoje Muita gente ainda chega Pedindo Lázaro Eu queria que você fizesse um dingo Detonando o candidato Eu digo Meu amigo Eu prefiro dizer Na tua letra Se tu vai chamar Se tu quer que eu chame ele de ladrão Eu prefiro dizer Que tu é honesto Se é Se é que tu quer que eu chame ele De preguiçoso Eu prefiro dizer Que você é trabalhador Porque quando eu digo isso Eu estou comparando Se você está concorrendo com ele Ele não é Eu faço para qualquer perfil Menos com esse sentido De detonar a imagem do adversário Na verdade Eu explico isso Para quem Está com dupla Se é jingle Se não é jingle Está aqui Meu livro chamado Jingles Eleitorais Marca É uma dupla do barulho É um estudo científico É o meu TCC de mestrado Que virou um livro Pela Sumos Eleitorial E explica justamente O que é jingle E o que não é jingle O que você acabou De falar Que é Ah faz aí uma música Para detonar meu adversário E não é jingle Isso é música Contra a propaganda Tá Jingle existe Para enaltecer As qualidades Ou Presionar uma bandeira Para o seu produto Ou para o seu candidato Certo? Verdade O resto Ou é muito Se ele contra a propaganda Enfim É outra coisa Jingle é encomendado Você encomenda o jingle Para ele Presionar as qualidades De a propaganda Vamos lá Ah deixa eu Sabe quem está aqui Um cara Para chamar Simval 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 É o nosso segurador De patinho Só nós mesmo Gosto muito dele Lázaro Qual foi o jingle Mais pé quente Que você fez Até hoje Aquele jingle Que você fez E realmente Foi o pé quente Olha Eu brinquei muito Simval O nome da minha empresa É pé quente Comunicação Eu geralmente Numa campanha Eu acerto o bocado Eu não sei porquê Mas por exemplo O do Lula foi pé quente Da Dilma foi pé quente Monsanta foi pé quente Cristóvão Senador Cristóvão Foi pé quente O governador de Brasília Também foi pé quente Que ele ganhou Deixa eu te dizer O que o Firmino aqui Virou uma campanha Contra todos os outros partidos Contra ele João Vicente Aqui o nosso senador Foi pé quente Então tem uma série De pessoas Que depois que ganham Zé Carlos da Caixa Lá de que virou Deputado Federal Que eu fiz um negócio Para ele Ficou legal Ficou mais ou menos assim Vem pra cá Vem votar também Que era Zé Carlos Da Caixa Econômica E ele ganhou a campanha Com essa história Que era Zé Carlos Vem pra cá Vem votar também Então esses dingos Foram os mais fortes Da minha vida Porque numa campanha Dessa de deputado De vereador A gente faz uns De 50 a 100 dingos Para frente Mas no majoritário É que você se marca mais Porque o nome de um governador O nome de um senador E o nome de um presidente Tem muito mais apelo comercial Do que o nome De uns que não são majoritários E eu tenho dado essa sorte Viu meu querido Simval Legal Muito bom Muito bom Vamos lá Já tem mais uma aqui Gilson Consanto Sabe quem é esse Caba? Gilson O Gilson Consanto É o presidente Da União dos Vereadores Do Brasil É o cara Pra mim Mais importante O cara que mais defende Os vereadores Nesse país Ele é presidente Da União dos Vereadores Do Brasil Ele lá Que iniciaram aqui em São Paulo Eles lutam Pela valorização E pela profissionalização Que é o mais importante Dos nossos vereadores Eles saberem realmente Ler um orçamento Conferir um orçamento Para o público Enfim Esse é o Gilson Consanto E o Gilson pergunta Após as linhas eletrônicas Não é melhor trabalhar O número do candidato? O que você acha? Com certeza A força maior Porque hoje As pessoas não vão decorar Mais ou não Você marca lá o número Eu já tinha dado esse toque Na resposta anterior Você sabe que são Milhares de vereadores Nesse país Você sabe que a quantidade De vereadores de cada cidade É muito grande E às vezes tem até O mesmo nome O que identifica O que separa um do outro É exatamente o número Por isso que da música Eu sempre coloco o número Principalmente Mais vezes Quando a pessoa O candidato ainda Não é tão conhecido Na sua cidade Mas o número É a peça fundamental É o ponto fundamental Do Dingo É tanto que o número Eu sempre coloco No refrão Quando eu repito É 25 35 Esse é o meu candidato 25 35 Eu vou votar de novo É 25 Aí você faz esse refrão E vai se repetindo Não aquela história Que costumam fazer Maia Nelly Que é 25 É 25 É 35 Aquilo faz É antipatizar Quem está ouvindo Você tem que ter Uma coisa melodiosa É aquilo mais evita Do que Aquilo tira a volta Exato Uma coisa interessante Lázaro Nós percebemos Que depende do tamanho Da cidade E depende do grau De conhecimento Da pessoa Você é obrigado A ligar o nome Ao número Por exemplo O Pedro da Farmácia Uma cidade pequena Em média Ele é super Como o Pedro da Farmácia Então se você colocar O nome dele Junto com o número Facilita bastante Fazer o início Né Agora Esse Essa é a minha prática É Se é uma cidade maior Aí o número É que você vai ter Que bater mais Exatamente É por aí Estamos indo Eu vou falar Em Portosa Nós paramos aqui E aqui Já falamos Tu, Ulisses Qual O Gingo É o seu xodó Qual deu mais trabalho Qual o seu xodó Qual deu mais trabalho Para você Olha Eu volto a dizer Gingo não dá trabalho Porque você É igual Eu coloco como você É igual Quando a gente Quer escrever um livro Quando ele está Na sua cabeça Quando ele está Já conceituado Na sua cabeça Você escreve Com a facilidade As palavras Saem Mecanicamente Você acredita Que a semana Mês passado Eu fiz um Gingo Aqui Para um candidato Nosso aqui Camisa 10 Para o candidato Chamado Zito O partido dele É 10 E ele é muito ligado Ao esporte Então eu falei Dele como se fosse Zico Você acredita Que eu fiz O Gingo Do Zito No intervalo De 15 minutos Que eu estava fazendo A gravação Do meu programa De TV Quando a turma Saiu para beber água Eu sentei Peguei um pouquinho Do mote Que tinha me dado E com 15 minutos O Dingo Estava pronto O Dingo Do Monsanta Foi coisa de meia hora O Dingo Do presidente Lula Foi Eu li a mancheca Do jornal E ele saiu Não dá trabalho Agora Dá um pouco De trabalho Sim Quando o candidato Não tem cor O que é não ter cor Você não tem nada Para dizer Desse candidato Ninguém sabe O que ele fez A primeira vez Que ele está entrando Na campanha Ele não tem nada Que o marque Na cidade Ele não tem um carisma Fortíssimo Para você pegar Naquilo ali Aí sim Dá um pouco De trabalho Porque você tem Que estar Criando uma imagem Que ele possivelmente Será Esse dá trabalho Maravilha O Flávio pergunta O Ah, espera Só um pouquinho Você não respondeu Qual é o seu xodó Qual é o O que você mais gosta É Eu gosto muito De cantar O Dingo do Firmino E o Dingo do Monsanta E o do Firmino Que é um negócio Que virou Uma campanha Marca a gente Nem um xodó Musicalmente Eu tenho um Dingo Belíssimos Musicais Rebuscados Com coral Com tudo É aquele que bate Você vai no banheiro Ouvindo disso Quando você volta Você canta ele todo Esse aqui Que diz assim Não venha com o seu blocão Querer mandar no meu destino O povo é independente É inteligente E vota no Firmino Porque tinha um movimento Muito grande Todo Todos os partidos Estavam contra o Firmino Só tinha ele E no segundo turno Fui eu Para lá Para o lado dele E o deputado Robert Rios E um radialista Que tem aqui Um comunicador Beto Rego Vamos só nós três Contra Partido do Lula Dilma Todo mundo estava contra Então eu fiz assim Juntaram É independente É independente É inteligente É inteligente E vota no Firmino Isso é um refrão muito forte Como aquele de Essa mão é santa Eu sei Quando bate Fica Você é o xodó É mão santa É simples Porque é simples É uma marchinha de carnaval Então é muito simples Para você fazer Vamos lá Lembra do É I.O.U. W.U.W.U. W.U. Da cartilha Se você é um cava antipático, se você é um cava sério, se você não ri, se você é um cara que não dá muito bom dia para todo mundo, não adianta você dizer eu sou do meio do povo, eu só rio para todo mundo, eu sou de fácil acesso, porque o povo não engana, o povo sabe que não é verdade. E quando você faz um dingo mentindo com essas qualidades, o adversário tem uma bala e munição para fazer uma paródia negando exatamente tudo aquilo que o teu dingo diz. O dingo dá errado quando ele mente, quando ele não transmite o real perfil daquele candidato que está encomendando. Ok, muito bom. Nós temos uma pergunta aqui mais do... Aqui, o João agradeceu. O Alva Cisci Ratti. Fábio Vigada, pegue o dado por Fábio, padrão, não é, Gerardo? Não sei como fazer o dingo para a minha campanha. Você pode me ajudar até o Partido 70, junto com o Diego, para o Padre, para isso, o meu zap. É o seguinte, Alva... Alva Cisci Ratti. Alva Cisci, anote o meu WhatsApp, tá? Eu faço dicas de campanha eleitoral toda sexta-feira e toda segunda-feira. Então, anote aí o meu zap e você me manda um zap que eu te respondo por zap individualmente, tá? O meu zap é 1199158-6606. Repetindo, 1199158-6606. Me manda um zap que eu te respondo no privado, ok? Muito bem. Olha quem tá aqui! O meu irmão Souza, diretor do Pernambuco, lá de Petrolina! Eu chamo... O nome dele no meu zap é assim... Robert Valdo Chapelão. Robert Valdo Chapelão! É! Eu adoro ele! Rapaz, você sabe que ele é o cabra mais bem mandado pela esposa, né? Dona Alba manda e ele obedece. Ele é o... Não, é o corpo todo. Rapaz, ele é obediente, Dona Alba. Dona Alba fala, ele abaixa a cabeça e fala assim, senhora. A última palavra é dele. É sempre dele, é mais. A última palavra é... Mas tem que ser assim. Mas tem que ser assim. A minha também aqui manda desde a hora que eu acordo. Abraço, Robert Valdo Chapelinho! Nelson, show! Parabéns, obrigado! Cezano, Lá de Porto e Fora, Bras Gerais, Abraço! Flávio Neves! O ideal é criar um toque zero ou você pode usar uma música? Toque zero. Ah, do zero. É fazer um gíngio zero ou fazer a paródia. É isso que ele quis dizer. É aquilo que eu lhe disse, Maianelli. Um candidato que quer ganhar, que tem pretensão de ganhar, que vem com a campanha séria, como é que ele quer entrar com uma música que qualquer outro candidato pode usar? No interior do Piauí, você encontra cidades que cinco, seis vereadores usaram a mesma melodia. Aquela que já é sucesso no momento. Como é que um eleitor vai dizer? Rapaz, o homem não tem nenhuma música dele, com a cara dele, falando dele. Vai copiar a música dos outros. Já entra com o score, já entra perdendo essa partida. Eu penso assim. Tem que ter originalidade em tudo. Com certeza, com certeza. É isso mesmo. Vamos lá, para frente. Cezano. Quando o tema é específico, por exemplo, o tema dele é idoso, tá? Uma causa. E juntos vamos fazer por juiz de fora na cidade. Ou seja, ele tem um slogan, que é fazer juntos fazer por juiz de fora. E tem um tema, que é idoso. Então, acho que com esses dois briefings... Na verdade, você tem que passar um briefing para o ginglista, para ele poder fazer. Tem mais elementos. Mas com esses dois elementos, assim... Lázaro, quem que você faria alguma coisa com esses dois elementos só? Olha, ele deu um briefing, ele deu dois slogans para a gente. Quando eu... Se você me der só um slogan do candidato, eu já faço um dingo para ele. Claro que eu faço melhor se eu pegar esse slogan, juntar uma conversa com ele e juntar com algum briefing. Mas, no caso, esses dois aí, esse dingo, se me der esse tema aí e falar comigo cinco minutos, depois da manhã... Amanhã eu já entrego esse dingo, porque está muito rico em detalhes. Você tem detalhes para ajudar o idoso, você tem detalhes para ajudar essas causas. Eu fiz um dingo agora, agora não, minto, há uns seis anos, para as pessoas deficientes, que ainda hoje ele rola no Brasil todo, até internacional. Aquele dingo que eu fiz não foi nem para a PAI, foi para a associação que tem aqui, um vereador que trabalha exatamente com pessoas deficientes. Fenomenal, eu adoro fazer esses dingles que têm um apelo de ajudar as pessoas. Muito bem. Tema específico, né? Aí, o Gilson Constante, nosso presidente da UVB, o presidente da União dos Vereadores do Brasil, grande amigo, ele pergunta qual o custo de um jingle. Aí é o Lázaro. Aí é em off. É em off. Aí é em off. Porque, senão, os outros inguistas que estão ouvindo aí podem cobrar mais barato do que eu cobro, é impossível. E vão concorrer comigo. Porque eu cobro o preço de um valor, de uma mercadoria, que vai ficar na tua campanha, a vida toda, a campanha toda. E quando tu vai embora de um lugar, ela fica. E se tu ganhares, no ano que vem, tu pode só alterar novamente alguma coisa. E continua o dingo, é uma música eterna, quando ele é bom. Monsanto ainda usa, aqui eu lhe digo o dingo dele de 98, Monsanto ainda usa e usa pra Senado, pra tudo, pra prefeito, tudo ele coloca. Nunca mais falou nada e nem me pagou nada, mas usa. Eu deixo. Pois é. Vocês estão falando aí de tema específico, né? Eu acompanho o Lázaro, a gente conversa quase toda semana, estamos conversando. E ele fez uma música, não é um jingle, é uma música que eu vou pedir pra ele tocar agora, que é um tema específico, sobre a Covid-19. Ele fez uma música, e eu vou pedir pra que o Lázaro, então, toque pra nós a música da Covid-19, que ele fez comigo, Lázaro. Fique em casa, meu amigo, eu lhe peço por favor, fique em casa, fique fora do perigo, o pior ainda não passou, você tá facilitando. Quando você vai pra rua, respeite a minha vida, como eu respeito a sua. Fique em casa, meu amigo, eu lhe peço por favor, fique fora do perigo, que o pior ainda não passou, você tá facilitando. Quando você vai pra rua, respeite a minha vida, como eu respeito a sua. Fique em casa, meu amigo, fique em casa sim, que o pior não passou, ainda não chegou ao fim. Fique em casa, meu amigo, você só vai pra rua se estiver precisando. Se você for pra rua, sem precisar, você tá entendendo ou não está inventando. Fique em casa, o pior ainda não passou. Esse é o Lázaro do Piauí. É o mote, né? Respeite a minha vida, como eu respeito a sua. Pra eu ficar em casa não é só me salvar, é salvar também o outro. É pra mostrar pro pessoal que tava perguntando aqui um tema específico, tá? Ah! Não foi um tema específico, ele fez uma música de um tema específico, certo? Vamos lá. Tem um aqui que é bastante interessante, o Jefferson Cruzforte. Como criar um jingle para um candidato chamado Sérgio Ferrão? O sobrenome já faz. Muito fácil. Sérgio Ferrão, volta e ferrou seu coração. Boa! Tá aí, ó. Vai tag? É o finalão, né? É o finalão. Tem alguns nomes que são bastante difíceis, mas esse aqui até que é fácil. Esse é fácil, né? Luiz Esteves, um candidato que tem experiência em rádio e TV. Como ele deve ser lembrado? Deve ser associado a uma experiência dele? O que você acha? Um jingle? Olha, tem uma coisa interessante. Eu vou te contar isso, eu vou te responder isso com uma pequena história. Olha, o apelido, quando ele é um apelido que todo mundo conhece na cidade, desde criança, pegou por aquele motivo, o cara é um grande lanterneiro, Chico Lanterneiro. Como é que eu vou falar do Chico sem falar do Lanterneiro? Tem que se colocar, inclusive, na música. Eu vou te contar a história aqui rapidinho de um candidato a prefeito aqui de Esperantina, que ele é o Chico Francisco. Ele é bem pretinho mesmo. Ele era assessor do Wellington e ele se candidatou à prefeitura de Esperantina. Só que, na cidade, os adversários, achando que iam atrapalhar a campanha dele, lembraram-se de um apelido dele, que ele não usava e até não gostava, mas todo mundo usava, de Chico Preto. Chico Preto, para nós aqui, é um pássaro, que vocês chamam aí, não é nem a graúna, mas é o pássaro preto que canta, que todo mundo, quando se podia criar passarinho, se tinha em casa. E ele me procurou. Lá na cidade, os adversários dele pegaram, mandaram fazer mil adesivos, mil adesivos com um pássaro preto no culeiro e pregaram na cidade toda, pregaram em mais de mil carros. Ele chegou apavorado lá no meu escritório, Lázaro, junto com a mulher dele. Aí eu disse, porque o que é que tem? O que é que está havendo, Francisco? Ele disse, acabaram com a minha campanha, colocaram esses adesivos, explicou a história lá. Aí eu disse, Chico, eles te deram, foi a vitória. Eles jogaram, foi teu nome na boca do povo. Agora é que ficou bom de fazer teu dingo. O trabalho que tu ia ter para divulgar teu nome, eles divulgaram de graça para ti. Porque agora tu pode dizer, mais ou menos assim. A cantiga agora é outra, que vai ter esperantina. Outra história, outra sina, você que vai ver. Ah, sim. E essa música, quem me mandou para mim, quem me colocou, foi o Candinho. Então, esse cara ganhou numa lavada, com tantos votos, porque o cara parava na porta do adversário, mas a dele dizia assim, a cantiga agora é outra, que vai ter esperantina. Ia ser uma cantiga, uma administração totalmente diferente da anterior. E deu certo com o apelido do cara, Chico Preto. Ainda hoje ele é chamado de Chico Preto. Não sei se ele respondia. Muito bom. Respondeu, sim. Ou se respondeu. Deixa eu dar um pouco também dessa história. Eu passei agora há pouco tempo, nós fizemos uma empresa presidencial em Angola, Lázaro. E o nosso candidato lá, chama-se João Lourenço. Mas a juventude chamava ele de Taylor, que é o nome de um... De onde é, do... O quê? Jennifer Lopes. Taylor, Jennifer Lopes. Uma atriz. E ele era ministro da guerra, quer dizer, um cara sério, um cara... Ele não suportava isso aí. Mas fizemos ver a ele que os jovens colocaram o nome e colocaram e acabou. Associaram ele ao J. Lowe e ficou como J. Lowe e ganhou a campanha como J. Lowe. Os jovens, tá? Então, se você tem um nome muito conhecido, é melhor você usar esse nome, tá? Não adianta o Tendirica usar Edevarco, não sei o quê, porque é o Tendirica. Nem o Lula, é só usar Luiz Inácio. Ele tem que usar o Lula, como ele é conhecido, né? Então, vamos lá. O Serrão já foi. Já tem... Professor, aqui, Simval. Professor Manelio, você que também é especialista em conhecimento de jingo, qual jingo marcou como campanha presidencial no início do marco eleitoral no Brasil? Ah! O primeiro jingo eleitoral no Brasil foi o... Seu Julinho vem, seu Julinho vem, e o mineiro lá de cima descansar. Isso foi em 1929, quando o Júlio Prestes concorreu ao cargo como paulista novamente, e não podia, teria que ser o mineiro, que era um mineiro, um paulista, um mineiro, um paulista. Ele quebrou a tradição e veio como paulista, dois paulistas, né? E aí, o Antônio, que era o mineiro lá de cima descansar, o Júlio seria o candidato, foi o candidato, ganhou, mas não levou, porque o Getúlio Vargas veio e... Um pouco da história da campanha eleitoral. É isso aí, Simvaldo. Pra mim, não. É o primeiro jingo feito exclusivamente para uma campanha eleitoral. Júlio Prestes, seu Julinho vem, e Getúlio Vargas fez o famoso seu GG. Ô, seu GG. Presidente, Manha Nelly, quantos por cento representa um jingo em uma campanha? Uma campanha deve ter apenas um jingo ou vários. Eu vou deixar primeiro o Lázaro responder se uma campanha deve ter vários jingos ou um. Aí eu vou dar a minha opinião. Vai lá, Lázaro. Olha, eu já tive candidatos aqui, há muito tempo atrás, que fazer nove jingos para ele. Nove. Eu acho, na minha opinião, que tumultua a informação do jingo. O que é que eu faço? O que é que eu sugiro, às vezes, para o candidato? Quando a gente acerta num jingo muito bom, que tenha todas as informações que precisam, que tenha um peso do número, um peso do nome, um peso do slogan dele, a gente sugere, e eu, às vezes, faço, que você faça versões, depois que você analisar qual é o gosto musical daquela cidade. Como a gente sabe que tem muitos lugares que adoram forró pé-de-serra, eu faço 80% ou 90% do forró pé-de-serra, depois a gente transforma para um forró sertanejo, para, se gostarem muito de música da Bahia, do axé, você passa para um axé, mais aquela mesma letra, com aquela mesma música. Porque a melodia, às vezes, é mais importante do que a letra. A melodia, você guarda muito mais do que a letra. Perfeito, perfeito. Estamos aqui tomando o nosso café eleitoral. Com vocês aí, para dar uma bicada no cafezinho, comer um bolinho, e vamos nós mais para frente. Falamos do Candinha, a Valdene acabou de chegar, sempre acompanha a gente. Um beijo, Valdene, obrigado aqui. Rodrigo da Mata, que dicas, quais são as dicas para fazer um jingo? Sou do Rio de Janeiro. Rodrigo, quem frequenta o meu curso, ele sabe que um jingo tem que ter, no mínimo, quatro elementos. Tem que ter o nome, o número, a principal bandeira que você vai trabalhar, e se o partido for forte, o partido. Então, esses quatro elementos sempre devem estar permeando um jingo. Como disse o Lázaro, vai destacar a qualidade do candidato ou a bandeira que vai defender. Esse é o principal ponto. Isso tem que ser de qualquer jeito. É isso, Lázaro? Completamente certo. Eu acrescento o nome, você botou nome, número, quando você fala do perfil, o slogan do candidato, que ele diz tudo que o candidato quer dizer, e um bom refrão, um bom verso. E, além do mais, a emoção daquela coisa. Eu faço sempre uma pergunta, que uma vez um candidato, um amigo meu, disse, Lázaro, você tem coragem de dizer isso aí em público? Como é que você usa a sua técnica para fazer um jingo? Claro que eu tenho a dizer. Porque a pessoa, mesmo olhando, não vai fazer. Tem dois tipos de perguntas que eu faço para o candidato, que ele me entrega exatamente o que eu quero ouvir. Eu pergunto a ele, quando é de oposição, principalmente. Eu pergunto a ele, meu querido prefeito, meu querido candidato, por que é que você quer ser candidato? Quais as condições que você acha que tem de tirar, de ser melhor do que estar lá? Então, ele diz exatamente em que é que ele vai ser melhor do que aquele ali. Aquilo você tem que colocar no jingo. Entendeu? Que ele é um cara que vai fazer isso na cidade, que vai trabalhar o social, que vai trabalhar o esporte, se o outro não estiver fazendo. E ele me conta tudo que o outro candidato não faz, e eu coloco no jingo o que ele vai fazer. E assim funciona. Agora, em tudo isso, meu querido Maianelli, e o menino que perguntou, se você não botar uma boa melodia, um bom refrão, e a emoção que o candidato passou para você, o jingo tende a ficar como qualquer outro jingo. Virar jingo, ele não passa a ser música. Não vira chiclé de ouvido. Não vira. É exatamente o livro que você me deu essa dica e que eu estou já trabalhando nessa ideia. Chiclé de ouvido é ótimo. É isso aí. Vamos lá, Candinho. Lázaro, qual o vencimento de um jingo para o vereador? Da capital. Olha, meu amigo. Estão querendo saber quanto é que custa. Estão lutando para me dizer o preço. O trabalho que dá o jingo de um vereador é o mesmo. Eu não sei por que as pessoas acham que deve ser um preço diferente. O suor é o labuto e a inspiração é a mesma. Tanto faz para fazer um vereador como de um presidente. Aí o cara diz, não, mas o vereador tem menos recursos. Claro. Por isso é que existe uma tabela diferenciada. Eu não posso querer comparar os ganhos e a força de um senador, de um deputado federal, com um vereador do interior, principalmente se ele não for rico, não for um empresário, um vereador daquele da labuta diária, da bicicleta. Eu já fiz jingo para vereador que ganhou a eleição como andando de bicicleta. Você vê a força do camarada. Mas o trabalho, a inspiração e a transpiração para um dingo de vereador é a mesma para um dingo do presidente. Não tem diferença. Mas a gente se ajeita no preço, entendeu? Porque a gente não pode perder trabalho por questões de preço. A gente trabalha mesmo para isso. Rodrigo, para fazer um conjingo, já falamos, já passamos aqui as dicas, tá? Rodrigo, lá de Saquarema, no Rio de Janeiro, já passamos as dicas boas aqui, tá? O Flávio Neves agradece. Ulisses Júnior, agora, com a nova lei de carros de som, a tendência do jingle é diminuir? Deixa eu colocar a coisa aqui para vocês, que é uma resposta que eu dei, inclusive, para uma entrevista que eu coloquei no meu perfil hoje. Algumas entrevistas de jingle, já para aquecer essa conversa nossa. O jingle é uma ferramenta multiuso. Você não usa só o carro de som. Você usa ele no videoclipe da televisão, no videoclipe da internet, quando você faz o jingle, tem que falar. Você usa no carro de som, você usa no comício, você usa na carriata, você usa na carriata. Olha quantos lugares você encaixa uma ferramenta da campanha eleitoral, que é o jingle. Então, não tem como você não ter um jingle numa campanha eleitoral, já que ele é uma ferramenta multiuso. Agora é contigo, Lago. E você pode colocar também, acrescentando, que mesmo o jingle, você vai usar no carro de som, vai usar nas suas reuniões. São proibidos com isso, não se faz com isso, mas se faz em quantas reuniões? Eu mesmo, na última campanha de vereador que eu acompanhei, foram 300 reuniões. Você tem que usar a caixa de som e colocar. Aí a vantagem do jingle, quando você vai embora daquele bairro e vai para outro, aquele jingle fica lá tocando com as lideranças, no carro de som dos seus amigos, que estão lhe ajudando na campanha. Essa é a força do jingle. E pode ser pequenininho na internet, a grande vantagem é essa, o jingle é a mensagem que fica do lugar que você se retirou, do lugar que você não está mais lá. Muita gente está achando que o carro de som foi proibido. Não foi. 11 pessoas. O doutor Arthur Rolo, na live que nós fizemos com ele, explicou direitinho o que a lei quer dizer. A lei quer dizer o seguinte, você pode usar em carreata e passeata. O que é uma carreata? É o carro de som na frente, com dois, três carros atrás, com bandeiras. Isso é uma carreata. O que é uma passeata? É o carro de som com quatro, cinco, dez pessoas com bandeiras atrás. Isso é uma passeata. Então você continua a usar o carro de som. O que está proibido é o carro de som sozinho. É isso que ficou proibido. Agora, você fazer uma carreata com dois, três carros, fazer uma passeata com dez pessoas, você pode usar o carro que está na lei. Passeata e carreata. Então continua a ter validade o nosso carro de som que é configurado com carreata e passeata. Tá bom? Faço minhas suas palavras, meu mestre. É isso aí. Então respondemos. Paulo Dimitri, meu querido diretor do Rio Grande do Sul, diretor da Bicop, grande, um pensador, um estrategista. Você não faz ideia, Lázaro, do que cidadão é estratégico. Esse cara entende de marketing, de estratégia, de pesquisa, leitura de pesquisa, interpretação de pesquisa. Ave Maria! Esse, rapaz, esse é professor, viu? Esse aí, eu tenho um orgulho danado desse cara na nossa internet. Essa live do Rio Grande do Sul é agradável, como uma bola pelo dia. Parabéns. Obrigado você, Paulo. Você é nosso orgulho, você sabe aqui. Bibson, ótima. Valeu, obrigado. Camila. Camila, ótimas dicas. Aqui, o Ulisses, estou ao vivo. O Clédio, o Clédio da Ferda gostou. Harimar. Harimar! Harimar do Amapá, meu amigo do Amapá, rapaz! Como é que você tá? Ele falou de rádio, agora tá na televisão. Harimar, raridade. Grande, grande figura do meio jornalístico do Amapá. E ele fala o seguinte, eu quero o contato do Lázaro do Piauí. Ele quer o seu contato, Lázaro. E eu vou passar agora, porque comigo não tem esse negócio de deixar pra depois. Faça-me o favor. Aqui, ó. Tá aqui o contato com o Lázaro. Lázaro, ptm.com. Eu ia passar no telefone. Pode passar. Já que o meu querido amigo, Harimar, raridade, de Lázaro do Amapá, e aí o contato do meu Lázaro do Piauí, meu irmãozão Lázaro do Piauí, certo? Passa o fone, que eu sou muito aleio, é negócio de e-mail. É 8... Fala. 8-6, o 9zinho tradicional, 8-8-4-7-70-9-9. 8-8-4-7-70-9-9. E eu só tenho esse. Porque eu vou atender até um, só tem esse. E eu é que atendo. Eu não tenho um secretário, eu sou eu mesmo que atendo, que é pra sentir o candidato e a pessoa que quer conversar comigo. Certo. Esse cara que bota secretário é só pra ficar importante. Tá aí, Harimar, raridade. Grande amigo meu lá do Amapá. Cezano Ferreira, troquei a causa... O Amapá tem o nosso Carlos Sérgio, né? É, lá de Carlos Sérgio Monteiro, é amigo nosso. Ele é amigo do Carlos Sérgio, é amigo nosso lá, é amigo nosso. Gente, o senhor também achou graça aqui da brincadeira. Harimar. Como cedo para Harimar, Harimar e Raridade. É só você entrar em contato com o Lázaro, e ele cria. Ué, tão fácil... Harimar, Raridade, é? Qual é o nome dele? Harimar, aqui o nome dele. É Harimar, Haridade. Haridade é o melhor pra nossa cidade. Tá aí, ó. Pronto. Harimar, o melhor pra nossa cidade. Valeu, obrigado, obrigado, obrigado. Harimar, Harimar. Fernandinho do Vale. Varri, Varri, Vassourinha, 1959. Campanha do Jânio Quadro. Um dos mais famosos. Tem dois jingles que eu considero que são os maiores jingles feitos até hoje. Aliás, três. O primeiro é o Varri, Varri, Vassourinha, de 1959. O outro, se eu começar a cantar aqui, todo mundo canta junto comigo. Quer ver que legal? Ei, ei, ei. Todo mundo. Bem, mas é fantástico. Bem, mas é fantástico. Democrático. A Cristão. Essa ficou marcada. Nunca ganhou pra uma campanha majoritária. Mas pra campanhas proporcionais, ele sempre ganhou. Com esse jingo. Aliás, esse jingo, viu, Lázaro? Foi feito por um apaiate dele. Olha, rapaz. Você sabia disso? Um jingo mais bonito que eu já vi na minha vida foi feito por um vaqueiro. É? O vaqueiro do prefeito. Eu mandei o meu, o prefeito disse, tá lindo, gostou. E o prefeito não queria mandar o dele, porque eu não achava legal, né? Não, não vai dar certo. Eu digo, mande, prefeito. Esse zito agora. Mande, rapaz. Rapaz, quando o cara mandou o dito, eu disse, prefeito, pode cancelar o meu, que eu vou gravar o dele. Pois eu gravei. Porque o cara era vaqueiro do zito desde criança. O cara se criou, o adolesceu, ficou 40 anos perto do cara, conhecia até o jeito do cara dormir. Não tinha para fazer um trabalho, um perfil dele. E ainda hoje é nosso amigo. Maravilha. Fernandinho do Vale. Lázaro, o vereador tem um número muito extenso, né? São cinco números do vereador. É possível dizer algo com isso? Canta um case aí para a gente saber como é que ficou um jingle para um vereador com cinco números. Cante aí um para nós. Olha, dificilmente a gente guarda música de vereador. Mas tem uns números que são ótimos. Muitos números são difíceis. Mas uns números com três, com seis, que a gente pode dizer. Treze, quatro, quatro, cinco, seis. Meu vereador, vereador de vocês. Treze, quatro, cinco, quatro, seis. Vou cantar comigo e vou cantar com vocês. Isso rende numa campanha que você bota para repetir. Eu vou votar mais uma vez. É quatorze, quatro, cinco, seis. Dá o maior show. Você rima o número. O nove, o oito, o seis. Quem votou nele vai votar mais uma vez. Quem confia nele, confia outra vez. Que é o vereador treze, quatro, cinco, seis. Sempre dá certo, assim. Aí, sempre dá certo. Vamos lá. Fernandinho. Fábio Caetano, o estilo da música faz diferença em uma campanha? O estilo da música, o ritmo, faz diferença? Olha, antigamente, antes do forró nordestino, desse forró sertanejo, do forró universitário, antes desse forró tomar conta do Brasil, a gente ainda corria o risco de ter que mandar lá para Minas Gerais ou para o Rio Grande do Sul um dingo como Guaranha, como a música da cidade. Mas, hoje, não existe mais isso. Com o advento da internet, das rádios comunitárias, o forró, graças a Deus, espalhou-se por todo o país. Vou contar aqui uma história rápida. Me pediram uma música para a cidade de Nova Ponte. Cidade de Nova Ponte é uma cidade com seis mil pessoas que tem... Eu até mandei o clipe para você, Maenélio. Cidade da Nova Ponte tem seis mil e poucos habitantes. E eu perguntei para a moça, qual é o estilo de música? Você quer que eu faça um estilo de música parecido com o de Minas? Ela disse, não faça isso. Faça o seu estilo do forró pé de serra, que aqui a música que rola na nossa região é a música nordestina, é o forró. E você vê. Então, hoje, eu aconselho sempre a fazer o shot pé de serra, que ele é mais... E o shot é nesse estilo aqui. Todo tempo, enquanto o velho é pra mim, é pouco. Pra dançar com o meu vizinho numa sala de... Tudo isso é o shot, é mais fácil de você. É mais fácil de você colocar as frases. É mais fácil do eleitor dançar, do eleitor ouvir. E é mais fácil dele guardar na sua cabeça. Com certeza. Temos aqui o nosso amigo Edson Bezerra Pereira. Lázaro é motivo de orgulho de todos nós piauienses. Excelente profissional. Obrigado, meu querido. Eu assino embaixo, hein? Vamos lá. Obrigado, boa. Eita assinatura que tem peso. Eita assinatura que tem peso. Vladimir Chagafilho. Satisfação em aprender sempre com vocês, mestre. Abraço. Candinho. Presidente, depois da live podemos falar? Tem negócio. Opa, claro, claro. Opa, Candinho. É nós mesmo. É nós na fita. Jefferson. Maianelli. Muito obrigado. Um grande abraço. Valeu. Paulo Di Vincenzo. Pergunta pro Lázaro se ele fez jingle com sotaque de gaúcho. Você já fez algum jingle com sotaque... Bate! Já fez? Já fizeste algum jingle com sotaque de gaúcho? Tem um jingle que eu fiz pra uma cidade... Que eu nem lembro agora, tem uns 15 anos. Pra uma cidade pequena também aí do Rio Grande do Sul. que nós usamos um cantor aqui de Terezinha, que morava aqui, que era gaúcho e ficou um negócio primeira. Eu fiz uma música mais ou menos naquela linha da Guaranha dos Rio Grandenses e o cara cantou, parecia que era gente de lá. A gente tem esses artifícios e tem que usar esses profissionais. Muito bem. Abraço Letícia sempre com a gente aqui. A Letícia é aquela dona de casa, ela vai sair como candidata a vereadora e vai representar as donas de casa. Olha que legal, eu adorei essa história da Letícia. Eivon Santana, já me inspirei, fiz uma letra, só falta a música. Olha aí, falou contigo, ele já se inspirou, já tá fazendo... Letícia, Lázaro, faz uma música pra mim também, Lázaro. Letícia, vereadora Letícia, candidata a vereadora Letícia. Olha aí. Muito bem. Faremos, sim, com certeza. É só ligar pra ele lá que ele faz. Menezes Júnior, excelente live e uma honra pra dizer que as pessoas sabem. Maravilha. O que nós podemos mais falar sobre jingle? Eu tenho sempre uma dúvida de jingle, quando eu peço o briefing e mando fazer um jingle. Por muito tempo, o que o Lázaro falou tinha razão, você tinha que respeitar o ritmo da região. Então, fazia o Varenão pro Rio Grande do Sul, fazia um Axé pra Bahia e você respeitava muito isso. Hoje não, hoje, como você tem não só o Baião como o Xote no Brasil inteiro, então você tem a facilidade de poder fazer um Xote, um Baião ou um Raiz mesmo, aquela música nordestina, Raiz, e ela pega e se espalha pelo Brasil inteiro. Lázaro, é isso. Tem muito nordestino no Brasil, né, velho? O João Cláudio diz que o maior produto de exportação que o Piauí tem é o Piauiense. Essa história é boa. Eu trabalhava no Sebrae, fui superintendente do Sebrae São Paulo, e nós levamos uma comissão de empresários pra negociar na França. E eu estava em Paris com o meu diretor técnico do Sebrae São Paulo, e ele falou, Maia Nelly, você quer ver como é que a coisa funciona aqui em Paris? Ele abaixou a cabeça e falou, Ceará! Saiu o cozinheiro e falou, alguém me chamou. Isso em Paris. Rapaz, tem história. Maia Nelly, você vê só, quando eu fui fazer uma série de shows lá na Bélgica, em Bruxelas, eu decidi do aeroporto, fiquei esperando o empresário chegar, e passou um casal, assim, na média de 30 anos, foi pra lá, olhou pra mim, voltou, aí passou assim uns três anos de, pô, será que vão me assaltar aqui? E eu fiquei ali, daqui a pouco ela disse, ela parou assim, eu vou perguntar mesmo, eu vou perguntar, o senhor é o Lazo do Piauí? Eu digo, sou, minha filha, por que você está me perguntando? Ela disse, eu fui, eu era macaco de auditório dos seus shows que o senhor fazia em autos, lá quando ela vira Raulino, levava os artistas do Brasil todinho, a menina com 15, ela tinha 40, 30 anos, eu fiz quase 30 anos, isso era criança já ia arrastada pra aquilo. E ela se lembrou de mim, estava morando lá há 15 anos, casou com um cara lá da Bélgica, você veja como o mundo é pequeno, aonde os nordestinos vão parar? Tá vendo? Tá pensando o quê? É, não é nós, o resto é conversa mole. Então nós temos aqui o teu amigo Cândido, botando você na parede, que agora ele vai te botar na parede, tá, Lázaro? Você se segure aí, porque Cândido pergunta o seguinte, Lázaro, você é candidato ou vai ajudar os candidatos aí que estão aí a continuar? Eita, Cândido, sou candidato a continuar no seu coração e trabalhando com você e o Carlos Maionelli pra essa multidão que está na internet. Essa é a minha candidatura. Letícia, aqui é o contato do Lázaro, vou passar o contato do Lázaro agora de novo, vamos lá, ocultar aqui a exposição. Anote aí, Lázaro Pé Quente, os assentos, né? Arroba hotmail.com. E passe de novo o telefone, Lázaro, por favor. O 9, é 86, tem um 9zinho teimoso, 88477099. 88477099. É isso aí, tá vendo? Então, estamos aí. Temos mais perguntas aqui. Fábio Caetano está dizendo parabéns, ok? Parabéns pela vontade de ajudar como outras pessoas. Fábio, eu sou professor e consultor político. A minha veia de professor sempre me disse o seguinte, conhecimento é para compartilhar. Se você sabe, então compartilhe. E eu chamo sempre especialistas, como o Lázaro, para poder compartilhar o conhecimento dele conosco, tá? Nós aprendemos com eles também, certo? O bom mestre é aquele que aprende mais do que ensina. Vamos lá. Temos aqui a Thalia Fiqueira. Lázaro, sou pré-candidata vereadora, representando o segmento da agricultura aqui na cidade de Anamã, lá no Amazonas. Mulher, jovem, família de agricultor e pescador. Thalia Fiqueira, meu pai é conhecido por todos por Caia-raia. Ca-i-ra-i-ra. Ca-i-ra-i-ra. Olha o nome. Esse aí eu fico para fazer jingo. Ca-i-ra-i-ra. Eita! Esse eu quero ouvir dessa aí agora, rapaz. É fácil. Eu vou fazer um jingo. Estava chamado Ca-i-ra-i-ra. O que é a saída aí? Como é? Ca-i-ra-i-ra. Ca-i-ra-i-ra-i-ra. É. É. A gente não coloca no final das frases para não rimar. Coloca sempre no meio. Essa é a grande técnica que a gente usa. No caso da Thalia, né? Aí, ela tem muito conteúdo, né? É nova, com novas ações, vem com novas ideias. Tem um segmento que ela é reconhecida, que é a agricultura. Tudo isso a gente pode colocar no seu perfil. É. É uma candidata não difícil de fazer um jingle, tá, Thalia? Você tem bastante conteúdo para poder desenvolver um bom jingle. Todo nome difícil, Maianela, a gente coloca no meio da frase. Não botem para não rimar, senão não rima. Então, ela é pré-candidata à vereadora, certo? Cândinho, esse é o nosso Lázaro. Olha aí, Cândinho. Hariomar, raridade. Canta aí algo com o nome, Hariomar, raridade. Está querendo muito. Já está querendo um jingle de graça. É, eu, Rariomar, compreende a mania. Eu não posso dar a dica, não. Eu não posso dar a dica, não, que ele pode ser uma raridade. Seja um compositor, vai lá que ele faz. É uma dica que eu peguei. Não, rapaz. Passar, não. Maruzã. Lázaro é uma figura muito conhecida no Brasil. Maruzã Torado Oliveira. Está aí. Jornalista, Maruzã. Ok, Maruzã? Valeu. Obrigado, Maruzã. Muito top. Abicópio, muito top ao vivo de vocês. Valeu. Fábio Caetano, abraço. O Avon Livres, live sensacional. Presente para os namorados. Olha, Cairara. O nome dele é Cairara. A talha... Cairara. Cairara. Vai ter que... Se ele é muito conhecido e ele abre portas para você, eu acho que você vai ter que usar o nome dele no jingle. No slogan não, mas no jingle sim, para fazer a ligação. Mas Cairara, eu posso dizer que esse aqui é o cara. Cairara. Esse cara é o Cairara. Olha aí. Eu fiz um para o Falcão, lá para o Carlos Sérgio, na Amapá, que dizia, esse cara é o Falcão. E foi o maior sucesso. É isso. Maruzã. Tem que usar essas coisas. Baruzã. Lázaro, qual é o jingle de maior sucesso na sua carreira conterrânea? Qual é o jingle que fez o maior sucesso? Eu tenho um jingle de sucesso muito grande aqui no Piauí, que depois tomou conta do Nordeste, foi o do Monsanta, que eu já cantei. Tem um jingle que foi a campanha, um jingle muito forte, aqui em Teresina, que ajudou muito na campanha do atual prefeito Firmino. E tem um jingle nacionalmente, que eu não cantei todo ainda, que é o candidato, que foi o jingle do segundo turno do presidente Lula. Esse foi o jingle que me levou a me tornar conhecido no Brasil inteiro, que era o Deixa o Homem Trabalhar. Na época, foi feito no segundo turno em 2006. Vamos lembrar um pouquinho desse jingle? Vamos sim. A voz de Deus é a voz do povo Olha Lula aí de novo Lula é um grande presidente E vai continuar com a gente Não troque o certo pelo duvidoso Queremos Lula de novo Lula é um grande presidente E vai continuar com a gente Nosso Brasil no rumo certo Deixa o homem trabalhar Tá tudo andando direitinho Tá tudo andando direitinho Deixa o homem trabalhar Ele trata o povo com carinho Deixa o homem trabalhar E a gente não tem por que mudar E o homem ficou lá A voz de Deus é a voz do povo Olha Lula aí de novo Lula é um grande presidente E vai continuar com a gente Não troque o certo pelo duvidoso Queremos Lula de novo Lula é um grande presidente E vai continuar com a gente Deixa o homem trabalhar Ei, Lázaro do Piauí! Foi no 2006, né? Isso é show, isso é show o tempo todo Lázaro, eu queria que você... Essa é uma curiosidade que as pessoas têm Que está aqui no livro, tá? Quem ganhar o livro vai também ler essa história Mas eu queria que o Lázaro contasse Você sabe o que é Você sair da Piauí Enfrentar agências poderosas Que estavam fazendo uma campanha presidencial De reeleição pro Lula E você encaixar um jogo Numa campanha presidencial Passando em cima de várias agências poderosas De decisões Do pessoal de marketing Que não queria Queria colocar o jogo deles, etc, etc Eu não vou falar mais Lázaro, conta essa história, por favor Ninguém Ninguém, Maia Nelly Sabe mais dessa história do que você Há uma vez, até quando você me levou Para fazer uma palestra Lá no Mackenzie Para falar desse livro Eu até brinquei com você Eu digo, mas Maia Nelly O que é que esse povo quer? Quem é que eu quer me ver aqui? Estava lá o Frank Aguiar Estava lá uns senadores, uns deputados Uns professores Uns formandos e professores mestres Para ver Lázaro do Piauí Falar sobre, digo, falar desse livro De Mané a Lula Eu digo, mas Maia Nelly, o que esse povo vai querer ver Lázaro? Esse povo não quer saber Essa coisa toda não O povo quer saber Como é que um cara do Piauí De Teresina Passa por cima de todo mundo De agências competentes E chega a um presidente da república E depois que a música ganha O presidente ainda vai para a televisão Dizer que a música ajudou A eleger o presidente E que no parlatório Na hora de encerrar o discurso dele de posse No discurso do dia da posse dele Ele diz assim E agora, como disse Lázaro do Piauí Deixa o homem trabalhar E agora, como diz Luiz Inácio da Silva Deixa o homem descansar Eu quero dizer isso Então ficou internalizado Na cabeça de todo mundo Aquele dingo E aquele dingo Foi um daqueles exemplos Maia Nelly Que eu te digo Que é a mão de Deus Que eu agradeço todo dia Quando acordo e quando durmo Eu agradeço a Deus Por ter me dado esse dom E ter feito aquela música Que materialmente mudou Mudou a minha vida E olha como as coisas são engraçadas Eu vou tomar um certo tempo Para te contar isso Eu tinha ido a Brasília Eu tinha ido a Brasília Fazer um show na Feira dos Estados E lá eu conheci uma deputada Que eu nem estou lembrado Nem do nome dela agora Que quando terminou o show Ela foi lá Sabia que eu fazia dingo Pediu que eu fizesse um dingo para ela E ela coincidentemente Tinha sido a senhora Que tinha levado o Lula Para o PT Naquela época E pediu que eu fizesse uma música Para ela Quando eu vim embora Para a Teresina Que voltei no semana seguinte Para fazer mais um show Que eu desci no avião Eu peguei um pedaço de jornal Que tinha na cadeira E nesse jornal Estava escrito Lula Na manchete Correio Brasiliense Lula Queixa-se das oposições Aí eu fui ler aquilo Aí tinha assim Lula Queixa-se das oposições Lula diz Que sucatearam O Brasil Em tantos anos E agora Querem que ele conserte Em dois anos e meio Ele estava ainda Com dois anos e meio A pressão era muito grande Para não dar certo E Aí botou assim Mas não me deixam trabalhar Pronto Foi aquela frase Não me deixam trabalhar E eu botei na minha cabeça Que a oposição Estava muito em cima mesmo Do presidente E sem falar com ninguém Sem falar com ninguém Fiz a música Quando fui apresentar a música Para ela Que ela aprovou Eu disse assim para ela Eu também fiz uma pequena música Aqui para o presidente 2006 Isso mais ou menos Aí ela disse Pois cante E eu comecei a cantar Né Nelly Essa música Quando eu terminei De cantar o dingo Ela estava de cabeça baixa Chorando Emocionada Com o dingo E disse Espera aí Que eu vou ligar Para o Lula Pegou o telefone E ligou para o Palácio Só que o Lula Não estava no Brasil Estava naquela confusão Estava dando em 2006 Na América Latina Na Bolívia No Peru Estava havendo uma confusão E ele foi para o encontro Daqueles Mas eu vou ligar aqui Para um grande amigo meu Chamado Berge E Berge era secretário Era lá da Da assistência social E liga para o Berge Berge vem aqui agora Para você Ouvir uma música Eu fui O Berge foi Que eu morava perto No apartamento Chegou lá Que eu cantei a música Para ele Foi a mesma reação Ele disse Grave A deputada Era Maria Laura Ele disse Grave Que eu vou mostrar Para o presidente Olha Eu gravei Num cassete Entreguei essa fita Mas eu nunca imaginei Que iria chegar Na mão Na mão do presidente Pois o Berge levou Mostrou em um churrasco Na casa do Lula O Lula disse assim Essa música é boa O Lula não A saudosa A esposa dele disse Essa música aí é boa Viu Lula Ela começa falando em Deus A voz de Deus Pronto Aí aquilo Foi embora Passou o primeiro turno Eu nunca imaginei Que fosse acontecer nada João Santana Tinha colocado A música dele lá Quando foi No segundo turno Me liga Dez horas da noite Uma pessoa E disse Lázaro A música escolhida É a tua música Passaram o telefone E pulou Ele disse assim Essa música é muito legal Como é que vai ser Essa música É o meu presente Para a sua campanha Você vê aí Depois a gente Se a gente Se a música vingar E aconteceu O que você já sabe A música Ajudou muito Na campanha Isso é uma história Tão bonita Que eu fiz questão Que o Lázaro Contasse Para vocês verem Que não existe Sonho impossível Não tem Não existe coisa Acreditar E acabou Acontecendo E a música Tomou conta Do Brasil Eu falei Para vocês Que tinham três jingles Eu falei do jingo Do Júlio Prestes Falei do jingo Do Emael Falei do jingo Do Jânio Quattros E o terceiro É esse jingo O Deixo o Homem Trabalhar Que são as três Para mim Os três ícones De jingles Aqui no Brasil Certo Aliás Então o meu livro Eu não falo Eu coloco no livro também Que são os três ícones Tá Muito Levi Gama Meu amigo Lá do Rio de Janeiro Lá de Volta Redonda Querido Um abraço Precisamos conversar Aqui Qualquer hora A gente para um pouquinho Vamos ver se acaba Essa pandemia Para a gente tomar Uma cachaça Paulinho Os indígenas Podem recusar algum trabalho Por não concordar Com o perfil do político Lázaro Você recusa trabalho Porque você não concorda Com o perfil do político Nunca Eu sou profissional Eu faço Coloco lá A verdade dele Se o perfil dele É Como é que se diz Fala a verdade Eu faço Se não fala a verdade Eu coloco E depois ele vai Eu aconselho A sempre colocar Para dar a verdade Se não A responsabilidade Passa a ser dele Exatamente Muito bem Dibson Flor Parabéns O companheiro Lázaro Mestre Carlos Uma das melhores Apresentação ao vivo Conteúdo de leve Uma tarde de muito apresentado Essa é a satisfação De ser consultor de marketing E membro da nossa Querida Abicop Eu é que Agradeço ter Pessoas tão qualificadas Na Abicop Aliás A questão da Abicop Lázaro Deixa eu aproveitar Para explicar Já que ele falou Da Abicop Muita gente Quer entrar na Abicop Nós hoje Se a diretoria Aceitasse todos Nós teríamos Mais de mil associados Mas a Abicop É uma referência Você tem um selo Da Abicop Quer dizer Que você é um consultor Que passou por um crivo E você tem qualidade Para apresentar Para o seu cliente Isso é a Abicop É um selo de qualidade Então nós temos Apenas 160 160 Consultores Em todo o Brasil Não entra Realmente Se você não tiver Qualificação Pode mandar Vai passar Pela diretoria estadual Pela diretoria nacional E você vai acabar Não entrando Se você não for Qualificado Para fazer um bom trabalho Tá Por isso que Você quer um bom Consultor político Não marqueteiro Marqueteiro Marreteiro Aí você vai Escolher o que você quiser Agora você quer Um bom Consultor político Vai no site da Abicop Ali tem os melhores No Brasil Muito bem Foi do meu discurso Quem mais temos aqui História maravilhosa Letícia Gostou da história Tá vendo Vamos lá Leonardo Se for bebê me chama Opa É dois Muito bem Vamos encerrando Nossa live Estamos com mais de uma hora Já né Mais de uma hora Na nossa live E nós vamos Encerrar Nossa live Então Lázaro Obrigado pelo tempo Dedicado Obrigado pela sua Disponibilidade Em passar Conhecimento Para todos nós Todos nós Sempre aprendemos Quando conversamos Com o Lázaro Claro Eu não vou deixar De sair Sem que ele cante Uma das minhas Músicas preferidas Aliás Conta uma história Rápida aqui Que também está no livro Vocês vão ver Eu fui diretor Da TV Timon Lá em Terezina Que era a filhada Do SBT Eu saí de São Paulo Eu trabalhava na Cabeça de Rede E foi ser o superintendente lá E de repente Me aparece um caba Desse jeito Com essa cara Chapeuzinho Na cabeça Com um violão Pendurado no ombro E falando Rapaz Eu queria fazer um programa De televisão Eu olhei bem Para a casa dele E falei Ixi Maria Eu recebia 200 por dia Querendo fazer Programa de televisão Mas deixa aí Bota aí A pasta aí Que eu vou dar uma lida E rapaz Eu li O que ele pretendia fazer Fiz algumas adaptações Eu sei que eu cheguei Para PJ Para PG Paulo Guimarães Falei Paulo E deixa eu fazer Esse programa aqui Tudo bem Você consegue Patrocinador Deixa eu conversar Com o Silvio Leite Armazém Paraíso E o Silvio Não A primeira cota Eu compro Já tenho a primeira cota Vamos embora A segunda cota É Manuel O supermercado Cristal Nosso amigo Comprou a segunda cota Aí rapaz Eu botei no ar Um programa chamado Festança Que hoje é copiado Pelo Ratinho Nada mais era Do que um boteco Que era o boteco De pássaro E ele ficava Atrás do balcão Recebendo as pessoas Nas mesas Cantores O pessoal dele E tal O que é o boteco Do Ratinho hoje Foi o Festança Lá na TV Timão Em 1988 Exatamente Tá 88 Então Aí o Lázaro Desmanchou Com o talento Que ele tem Deslanchou No rádio Na TV E até hoje Tem seus programas De rádio e televisão Esse cenário Que você está me vendo aí É a bodega do Lázaro É o meu programa Na Record Pois é Mas começou Com Festança Que era nada mais Que o culpado Eu digo pra você Que o culpado Da minha vida Ter dado certo nessa área É você E o Candinho Primeiro você Na TV Depois o Candinho Ok gente É isso aí Vamos lá Gilson Muito obrigado Lázaro Tá te agradecendo aí Valeu meu amigo Saúde e paz pra você O Gilson de Jesus Graça e paz Clédison Lacerda Abraço de Flórida Sempre acompanhando vocês Valeu Clédison Lacerda Meu amigão Aqui Tá Ele vai cantar Você acha que eu falei Ele não vai sair daqui Ele vai cantar duas coisas Ele vai cantar E ele vai cantar uma música Que nós fazemos A abertura do Festança Você lembra qual era Lázaro? Eu não me lembro qual é Aquela morena Ah sim Pera aí Calma que você vai cantar Não vai cantar mais um É morena né É Pera um pouquinho Olha a morena Eliu Cordeiro Tá aí Nessa live Ok Roberto Cassiano Sensacional Ok Vamos encerrar então Primeiro você cante a música Morena Aliás essa música Oi Oi Primeiro você cante pra mim Aquela música morena Essa música foi inclusive Regravada ao piano Só o piano e o Lázaro cantando Ficou muito bonito Eu prefiro Eu prefiro aquela de 88 Quando ele tava no violão E fazia no violão Então por favor Cante primeiro morena Depois a gente vai escolher um jingle Pra você cantar Candinho Certo Ajuda aí Pra gente poder encerrar na live Olha morena Se você quiser que eu seja Um homem livre Pra poder te merecer Eu rompo já Todos os laços que me prendem E nos teus braços vou cair Como pingente Olha morena Se a noite não for bela Não tem problema A gente vai chorar com ela E se o mundo não ouvir Nosso lamento A gente canta uma cantiga E tudo bem Olha de um jeito Que eu possa te ver Olha de um jeito Que eu possa te ver E hoje eu lembro Do tempo Que foi perdido E da tristeza Que habitou Meu coração E dos meus olhos Só se vê Tanto lamento Olha morena Dentro do meu coração Mas olha de um jeito Que eu possa te ver Olha de um jeito Que eu possa te ver Oi Lázaro E saudade Saudade daquele programa Antiga boa Nossa senhora Bom Antes de você cantar o jingle Pra se encerrar Nós vamos fazer o sorteio Do livro De Manel Do Lázaro do Piauí Certo? Verdade Vamos lá Atenção Você tem que dizer Que esse livro Foi lançado pela editora Foi pela Manel Editorial Ele não falou ainda Nesse livro É o pai dele Mas o mais importante É o autor O autor é o Lázaro E conta o que é A vida de um ginglista Tá? Vamos lá Atenção O Vinícius vai colocar Aqui na câmera E vai sortear Peraí Aí Atenção Sorteio Quem foi? Flávio Naves Ele é o ganhador Do livro Flávio Naves Entre em contato Conosco aqui Você tem o endereço Dele já? Não Fala com ele No Face O Vinícius vai falar Com você no Face Pegar o seu endereço Vai chegar no correio O livro do Lázaro do Piauí Pro Flávio Ok? Ele é o ganhador Do livro Vamos terminar com o jingle Que jingle Você vai cantar Pra nós Aqui ó Música Chora Ah Olha o que ele quer Olha o que o candinho Tá pedindo Chora Vamos terminar com o forró São João já Dá só o toque Do Chora Chora Só o caninho No escatinho Só o toquinho Você espalhou na cidade Que não me ama Você disse a todo mundo Que não me quer Mas quando você tá sozinha Você chora E disse a uma amiga Que nunca mais foi mulher Agora chora Chora, chora O azar foi seu, meu bem Quando eu fui embora É o meu sucesso 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 Agora, pra encerrar Então Ela representa pra minha carreira O que a música do Lula Representa Na minha carreira De jinglista Exatamente Muito bem Eu queria agora Antes de eu errar O Flávio escolheu Um jingo Pra terminar essa live É contigo, Flávio Escolha um bom jingo aí Vamos fazer o jingo Que eu mais gosto Que você gosta Vamos fazer o jingo do Monsanta Você gosta? Faz ele de novo Eu queria que você Precisa fazer um novo Aí pro pessoal entender É um jinglista Lembra Você lembra aquele Que nós fizemos aqui Pra São Paulo? Um Lembro Nós fizemos vários Já aqui pra São Paulo Não lembro São quase mil já Vamos cantar o do Colo Então Que eu cantei só um pedaço Do Colo Beleza Vai lá Vai lá Deixa que Deixa que Com o povo Me entendo Eu Porque toda Lagoas Me conhece Eu nunca esqueço Desse povo Por isso que Esse povo Não me esquece Deixa que Com o povo Me entendo Eu Vote no Colo Vote no Catorze Porque toda Lagoas Me conhece Eu nunca esqueço Desse povo Por isso que esse povo Não me esquece É o povo Querendo Colo É o colo Junto do povo Vamos juntos É Lula É Lula apoiando Dilma É Dilma Apoiando Colo Pelos mais carentes É cola Apoiando Lula É Lula Apoiando Dilma E os três Para o bem Da gente É Lula Apoiando Dilma É Dilma Apoiando Colo Pelos mais carentes É Lula Apoiando Colo É cola Apoiando Dilma E os três Pelo Bem Da gente Deixa que Com o povo Me Entendo Eu 1910 2010 Rapaz É Olo Na campanha Para governador Para senador Ou para governador Para governador Governador Perdeu por 1% 1% Foi Para o Lessa E contra o governador Lázaro Obrigado pela disponibilidade Que você teve Pela disposição De fazer essa live Com a gente Pelo tempo Eu tenho que Acaba bastante ocupado E a gente tirou você Da sua ocupação Para poder Nos ensinar um pouco Do que é o jingle Como se faz Como se comporta E para que serve Obrigado Lázaro Mais uma vez meu irmão Obrigadão pela força Fique com Deus E obrigado por tudo É contigo Lestre Fique na paz Obrigado por mais uma chance Estar do seu lado Eu gosto tanto Quando é presencialmente Que quando está assim Conversando com você Porque você é um batalhador Por esse setor Dos consultores Desse país Você representa Toda a seriedade Que nós temos Aí nessa área Você é professor internacional Agora você é Na verdade Além de tudo isso Você é um cidadão Um amigo Que a gente tem que lembrar Todos os dias Obrigado a você Por essa chance E eu continuo aqui A sua disposição Na minha terrinha Quentinha Mas que você goste E com muito orgulho Trabalhei no Piauí E morei no Piauí E deixei grandes amigos Lá Tenho grandes amigos Aí no Piauí Me sinto Uma boa parte No meu coração Ficou no Piauí É isso aí Lázaro Obrigado querido Um forte abraço E até a próxima Senhores Senhores Muito obrigado Pela presença De todos vocês Pela audiência E Vamos terminando Por aqui A nossa live Da Abcop Um forte abraço A todos vocês Até lá Tchau